Foi dado o pontapé inicial para a criação de um aterro sanitário intermunicipal em Presidente Prudente. Dez municípios que produzem cerca de 700 toneladas de lixo por dia assinaram o protocolo com a intenção de participar do consórcio. A assinatura do protocolo de intenções para a criação de um aterro sanitário é mais uma medida com o objetivo de buscar adequação à política nacional de resíduos sólidos. Os 20 municípios convidados na reunião necessitam de local adequado para o descarte do lixo. Sem aterro sanitário licenciado, a saída foi a criação de um consórcio. Para que você consiga, com a força de vários municípios, somar uma quantidade de resíduos na busca de uma única solução. Uma solução comum que atenda o interesse de vários municípios. Com isso você garante qualidade ambiental em primeiro lugar e você garante custos menores, você garante a obtenção de financiamentos públicos para a solução desses problemas. No Oeste Paulista são vários exemplos de cidades que tiveram que encerrar as atividades nos antigos lixões. Em Pirapózinho, a prefeitura contratou o serviço terceirizado por 70 mil reais. Já em Prudente, o despejo do lixo continua no mesmo lugar que passou por modificações para poder operar. Em Adamantina e Oswaldo Cruz, a CETESB visitou os antigos lixões e fez a interdição. Agora, os municípios correm contra o tempo para resolver o problema. Já passou da hora. Não é possível o estado como São Paulo conviver com disposições irregulares, com os lixões como nós temos observado. Nosso último levantamento indicava a existência de 52 lixões ainda no estado de São Paulo. E nós estamos buscando um projeto, um programa da CETESB, da Secretaria do Ambiente, do Governo do Estado, eliminar esses lixões no menor prazo possível. Nós estamos tentando fazer isso até o final do ano. Nós estamos tentando fazer isso até o final do ano.